Dava o passe, cortou a defensiva da Colômbia O Atlético retomando a bola com o Cariogalo Boa retomada, buscada de tabela, vai sobrando Olha o Atlético de Galo! Gol! É gol! Gol! Do Galo! O Spider Alvinegro Carlos! O Anderson Silva Alvinegro! Bastou o padrinho cornetar! Carlos! Na falha incrível da Saga do Santa Fé! Carlos! A marca de 12! Um para o baquete do! Zero para o Santa Féses! Bolando um barbante de cartegentos! Lá dentro, Galo! Lá dentro deles, Galo! Lá dentro deles, Galo! Galo! Deu um bicudo pra frente, tentando, na velocidade Vai sobrar pra Guilherme, na cara do Galo Guilherme Para embarcar, Guilherme, bateu, defendeu Guilherme no primeiro, bateu! Volando o gol! Gool! 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 17 Guilherme, o destino colocou este menino para jogar no Atlético, ele que começou a carreira em outro time Guilherme, ele que fez contra o Nivas Guilherme, ele que decidiu contra o Corinthians Guilherme, voltou de contrato renovado Guilherme, bateu duas vezes e se colocou lá dentro Guilherme, dois a zero, dois a zero vikingo lá dentro.